Então aqui ó, aqui eu coloquei um videozinho para mostrar para vocês o que tinha que fazer, né, e aqui a atividade, tá? Esse aqui, ela já está online, né? Ela já está pronta online. Então vocês não tem que construir, né, você só tem que fazer a simulação. O que é a simulação aqui? É movimentar essa, a gente chama de barra deslizante aqui, né, para mudar aqui as dimensões do triângulo. Está demorando para carregar. Agora deu. Ó, vocês vejam que quando eu movimento aqui a barra vermelha, o controle deslizante aqui em vermelho, ó, o que que acontece? Muda aqui a altura, ó. Ó, aqui está 8, ó, veja, tem um numerozinho ali, 8, ó. Se eu movimentar aqui, ó, vai diminuindo a altura, ó. E conforme eu vou mudando as medidas do triângulo retângulo, o resultado do seno, do cosseno e da tangente mudam aqui, ó. A mesma coisa aqui, ó. Quando eu movimento aqui, ó, quando eu movimento aqui o verde, eu estou movimentando essa medida aqui, ó. Tá? E vocês vejam que quando eu movimento também, muda o valor do ângulo ali, ó. Então o que que eu quero que vocês façam nesse exercício? Você não precisa usar o GeoGebra lá nem nada, é só fazer a simulação aqui, ó. Eu quero que você escolha uma posição, vamos supor que eu tenha escolhido aqui, ó, tá? Faz o print da imagem. O que que é o print? É tu pegar e copiar a imagem, né? Faz o print da imagem, ele copia a imagem e cola no editor de texto lá, ou no Google, no Google Docs, ou no Word, né? E junto com ele, vocês vão colocar o cálculo do seno, do cosseno, da tangente, tipo aqueles exercícios que nós fizemos antes, e vão ver se fecha esses resultados aqui, ó. Se fecha 0,39, vamos supor, né, que fosse esse que eu tinha escolhido. Se fecha 0,92, se fecha 0,43 para o beta, e se fecha esses valores aqui para o alfa. Entenderam qual é a ideia agora? Não. O que que tu vai ter que fazer, né, aqui, ó, nesse aqui? Eu quero encontrar o seno de beta, ó, vou fazer cateto oposto dividido pela hipotenusa, ó. Quem é o oposto ao beta? É 3 aqui, tá? 3 dividido pela hipotenusa, que é o 7,62. O seno de alfa, cateto oposto dividido pela hipotenusa, ó. Então, aqui tá o alfa, cateto oposto é 7, dividido pela hipotenusa, que é 9,22. Aí tem que dar esse 0,76. Aqui tem que aparecer os números, tá? Os números que vocês escolheram. Então, cada aluno, cada aluno vai ter um triângulo diferente com valores de seno e cosseno diferentes. Tá? Entenderam? Por isso que eu digo que é uma simulação, né? Vocês podem fazer quantos exercícios vocês quiserem aqui, ó. Ah, no caso eu tô pedindo só um pra vocês, né? Mas se vocês, por exemplo, querem estudar por conta própria aí, sei lá, pro Enem, alguma coisa assim, vocês podem vir aqui e fazer essa simulação, né? E fazer os cálculos aqui e ver se fecha. Tem que fechar esses valores aqui, ó. Eu tiro o print de como tá agora. Aí eu faço a resolução do meu caderno e te mando? Isso, isso. Aí vocês vão me mandar dois prints, duas fotos, na verdade, né? Uma vai ser do desenho, conforme ele tá aqui. Vamos supor, eu escolhi essa posição aqui. Aí eu vou fazer um print e vou postar aí na atividade. Aí junto com isso, eu vou postar a resolução no caderno, vou tirar a foto do caderno e vou postar junto. Que aí eu tô comprovando com o que tá ali, entendeu? Sim. A outra alternativa, qual é a outra alternativa? Tu faz o print aqui e cola no Google Docs, por exemplo. E digita lá dentro os cálculos. Tem alguns alunos que têm me entregue assim, né? Digitado, né? Aí digita os cálculos ali e entrega junto. Aí tu não precisa tirar foto do caderno, né? Outra alternativa que tem, eu não sei, de repente alguém não sabe fazer o print ali, né? Pode tirar foto da tela do computador, né? Tirar foto da tela do computador e posta. Alguns alunos fazem assim também. E o café surta. Quero café! Quero café! Tá aqui, ó. Café tá aqui. Hoje tem café aqui, ó. Inclusive do feijó aqui, ó. Então até a próxima aula. Boa aula pra vocês agora e boa semana. Bons estudos. Bons estudos.